Caralho, o que que eu faço da minha vida, mano? Sei lá, machi... Assim, Matheus. É isso, rapaziada. Mais uma pelezada aqui. Abri a live, hein, Billy? Caralho, mano. Eu ia falar merda aqui, cara. Que que tu ia falar? Hã? Que que tu ia falar? O bagulho lá, mano. Pessoal, tá ligado? Vai que ela veja. Ah, é. Então, pronto. Vai que chega na mãe dela. Vai que ela descobre que a gente tá falando sobre carrinhos colecionáveis. O que? Caralho, cara, me matou o pai. Caralho, a gente não ganhou um hoje, mano. Naquele dia a gente ganhou um monte. Dias de luta e dias de glória, Billy. Tu é doida, é? Tô doido, Billy. Tô com a sensação que a partida vai ser doida, velho. Bora mudar um pouco, bora cair nessa casa aqui, ó. Cinco segundos, hein, Billy. Cinco segundos. Cinco segundos. Se prepara pra remobilizar. Vamos cair mesmo no lugar? Aham. Só que eu marquei lá. É uma casa diferente. Tá longe pra cá. Ó, na próxima casa a gente vai começar a tentar cair na prefeitura, hein. Tu sabe onde é que é, né? Aham. Ó esse cara, mano. Porra. Roubou meu loot. Toda vez disso, o cara roubou meu loot. Tu vê se caiu o cara pelas redondezas? Oi? Tu vê se caiu o cara pelas redondezas? Não. Tô escutando tiro, hein. O cara aqui comigo, Billy. Tô indo. Muito miado aí fora da casa. Tem dois duo aqui nessa casa. Dois duo. Dois duo aí de novo. Sem arma de rush, mano. Não sei porque que consiste em rushar. Ó, vou matar um, ó. Oxi. Ó. Eles tão rushando em que? Eu acho que sim. Eles tão rushando em mim, velho. Puta. O cara é rushadão do lado dos caras, velho. Deixa eu pegar uma arma que eu te ajudo. É um cowboy. É um cowboy. Quebrei. 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 Quebrei, quebrei. Quebrei. O que é comigo? Calma aí velho, calma aí, calma aí, calma aí. Vou pegar a base alta. Contigo é. Caralho Matheus, cara comigo. Matheus, detei um aqui na minha vinga. Aí atrás de ti. Detei, detei. E aí Era esse? Era esse? Era esse? É equipe eliminada então? Agora Ega caliquinha Ué doida moleque me amarra Caralho Ainda vi que minha mina matou Ebilio eu não tinha mostrei um fatales que meu personagem arrancava a cabeça do outro cara? Não Porra perdi ele Não sabe qual é mais Caralho que a lojinha boa é aqui Vai remobilizar Remobilizar Que rápido acho que não vou dar tempo Não deu tempo Tá demais Ó nosso drop Que sorte em Que sorte Um nó Olha esse lado da ótima Tá aberto então Oh porra Loja lá embaixo Tem cara ali Vem aqui comigo Vem aqui comigo Bora túnel Túnel a gente pega lá loja entendeu Eu deitei um Pera aí vamos já volto Então bora pra aí mesmo que Aí o CF já chegou aqui Ah não, sobrevivei Mas tem uns caras ali, velho Matheus, um, Matheus, muito ali, ó Febrei alguns lá Só dei dano lá Caralho, mas eu morro, de algum lugar aí, Matheus Eu acho que é lá do... da lojinha Que paia, mano, tô errando tudo Dei ter um aqui, Matheus Quer puxar lá? Finalizei Tem outro lado também, ó, dá pra tu matar de alto Muito quebrado Não deixou eu sozinho aqui, viado? Que não falou pra mim, tá? Que agora aqui, viado Aqui aonde? Aqui onde eu tô, tu me deixou sozinho Tem dois Ainda bem que tu ia fugir Agora eu perdi a nação de onde eu tô Relaxa, tá aí em cima? Tô aqui em cima também Oh, Matheus, tem cara lá onde a gente tava, viado Eu tô sem bala, tá? Só pra... Bala de que, meu manito? De Alp de... De 12 Mas tem um cara que tá na parede aqui, hein? Tem um aqui, Matheus, ó, onde eu marquei Peguei colite de gosto De gosto Tô zero bala de Alpes Carro de munição Vou dropar aqui dentro Lá em cima Pede aí Matheus, tá ligado a uma pedra que dá pra pular pra dentro? É O cara provavelmente vai pular pra lá, viado Ele tá lá Pitou, né? Aqui na frente, tu fala? É, nessa pedra aqui, ó Ele tá de Alpes Vou nessa duas pedra Mas eu tenho pra mim que ele passou dessa pedra Passou? Então tá me aqui Se passou, tá de boa Porque eu avisei, né? Porque eu vi ele lá e tal Olha, tem uns viadinhos, cara Matheus, ele tá lá, Matheus Dá suporte pra mim, vai dar aqui Deitei ele Finalizou? Boa Boa Alguém me atirou de Alpes Lá do telhado, lá, ó Tá onde? Lá no W W? É, vou marcar Será que a gente tem um perigo de tomar a costa dali, viado? Bora, bora embora, Bino Mas a gente tá pontinha de safe aqui, viado Então bora ficar cover Eu tô sem blindar, já Os Alpes tão todos me mirando Tem um Alpes meio a dar, sim Olha Eu vou Não calma Eu vou dar a cara aqui E tenta matar o cara Calma aí, aqui Pelo que eu entendi São dois Alpes Deitei ele Boa Pode arrumar, viado É, tem que chegar lá Ele já tá levantado, né? Bora É, granada aí, pá Só pra não fordar mesmo Pra chegar lá em cima Tem que fazer parkour Cheguei um Cara, como é Pai, é ratinho, tá? Não sabia dessa não Nem eu tô conseguindo fazer isso Parado Cheguei aqui em cima Ai, filho Eu tô conseguindo Eu consigo tentar pular agora Não consegui fazer esse parkour não, viado Que merda Pra ter matado as danas, né? Uhum Peguei costas Não consegui fazer esse parkour não Rateiro Aquecimento Aquecimento Doido Qualquer Aquecimento Aquecimento O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não sei! O que é que tu comeu hoje? O que é que tu comeu hoje? Nada Por que não tem nada pra comer? Hum? Não tem nada pra comer ai? Eu tenho mas... Também eu vou... Não é uma parada 1, 2, 3 Minha avó falou um monte de merda pra mim, Zé, falando que eu não vai ficar alimentando, jumentando, que eu não trabalho pra nada da vida Que não é pra comprar a comida... não é pra comer a comida que ela compra Desde então eu tô uns 4 dias sem comer direito Mas, tu tem dinheiro porque tu não comprou um ovo pra ti né? Eu tava sem celular, não mexo nesse lado dela, mas não. Ah, e o teu dinheiro tá no Pix, né? Aí é um paioso. Onde é que é a calma mesmo, aqui? Leão. O cara é aquela parada lá de cima, né? Pode ser também, dá pra separar se a gente tiver gente com a gente. Não, dá pra separar não. Será que... Ah, o raio não cai duas vezes mesmo. Ah, que pena. Se eu achar, vou achar graça. Eu vou me divertir. É o de ghost. Eita. As caçadas da onde? Deixa eu ver. Oi? Caralho, tem gente usando coisa já, viado? Mano, eu lembro... Eu lembro de algum cara ter falado que aqui tem alguma coisa, mano. Tá ligado? De arma. Foi o teu que quebrou a janela? Foi. Só não sei onde, mas acho que não é aqui não. A nossa caçada tá lá, hein? Greeper... Greeper... Sei lá, não. É lá onde a gente cair, é? Tem sete mil só. Já voltar, já. Caralho. Tem que parar de ficar luchando sozinho assim. Caralho. Não, eu vou estar só luchando assim. Caralho, fiquei um susto com esse manique. Olha esse maniquei aqui. Caralho. Caralho. Cara de qualquer coisa, do Salva Rabo... Mano, tu viu que o Neymar traiu a mulher dele de novo. Bem, mas falaram que foram sócio. Eu tenho tão vão tipo. Como assim foram sócio? Você entendeu que... Tem sócio aí dos... dos famosos. Tá ligado, né? Tá, tá. Tipo, só ser uma pessoa que parece com a outra, tá ligado? Pois é. Junta o nosso dinheiro aqui, deixa o negócio aqui. Quantos tem? Tem sete... Ou doze mil. Ou doze mil. Se cair aqui em cima, tá ligado? Que buga, né? Eu sou um homem de sorte, rapaz. Ela vai me jogar lá dentro pra cair lá em cima. Matheus, bora atrás da nossa calva, gato? Ou do nosso... Caçada? Tem só 30 segundos. Tu acha que dá pra chegar lá? Bora. Bem, talvez. 28 segundos agora, 27, 25, 24... Cara, acabou de cair aqui. Muito dano, aqui comigo. Detou? Detei. Boa. Meu Deus, mano. Ah não, viado, ia coisa a ele, mano. O amigo dele tá nessa... Vou usar avante, vou usar avante. Aí, dois caras. Talvez seja em cima, Matheus. Ou na portinha, tá ligado? Avisar que é bom, hein, parceiro? Filho, 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 morri. Deve ter me avisado, gato, que tinha um cara. Eu não sei, eu fiquei mudo, não sei porquê. Foi mal, gato. Nossa, era hora do meu highlight. Eu vi, tá errando a faquinha. Mas deve ter me avisado, gato. Pera, quase que eu pego uma busca com a mão. Ainda fala que podia ter cara na portinha, espera. E era na portinha mesmo que tava. Nossa, se ligou, vamos para o highlight. Eu tô com perda de pacote, filho. Também, caiu o jogo. Pra mim também tá assim, ó. Tô atirando só, assim. Tio voltou, voltou não. Porra, tô com 100 de ping. Plena live, mano. Porta de ping? 100. Tô com 99. Voltou, será? Deixa eu ver. Voltou. Mais ou menos. Pegou teu ladar já? Peguei. Tinha uns caras bem por aqui, gato. Tadinho foram pro ralo, eu acho. Ixi, não voltou não, mas tá estranho. O meu jogo tá indo e voltando. Eu também. É o Arzone mesmo. É que o meu ping tá em 80 agora. O meu tá em 63. Caralho, caiu sem querer, gato. E eu tô no paraquedas agora, do nada. Meu Deus do céu. Olha aí o Arzone, tá vendo, Arzone, o que você faz com nós amazonenses? Meu Deus do céu, acho que eu vou pra... Voltou, não voltou. Variação de latência, mano, tá dando na gente. Que diabo é isso, mano? Morri. Morri. Ai, meu Deus do céu. Eu tô na área, velho, não consigo subir. Caralho, fiado. Qual é o Arzone? Olha essa merda desse jogo, mano. Do nada, olha o que se... O que se passa, Arzone? O que se passa? Daqui a um dia eles arrumam. Ha! Tu viu o que eu era falando no chat? Hum-hum. GG. Eu confio. Escreve alguma coisinha, Matheus. Foda. Ó, achei um cara ali, ó. Voltou? Caralho, tem um cara aqui, ó, brincando com ele, ó. Pode jogar essa coisa? Não, é o... Eita por aqui. Ele tá por aqui. E... 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 Batei um cara que ele tava provavelmente muito bugado Que? Batei um cara que tava muito bugado, que ele tava paradão na parede Matou? Batei Dá pra gente ganhar essa hein, dá pra gente ganhar essa mano Bora aproveitar mano, bora essa aproveitada não Tô sem placa Descendo não e cuidado velho Meu Deus, eu tô errando esse tiro muito feio Treinar mano, treinar tudo é bosta de treinar aqui Ó o cara parado de novo aqui velho Não deixa que eu mato, cadê? Finalizei Nossa, nem deixa eu ver tua finalização Mas não é essa não que o cara arranca a cabeça Eu não sei quase não Com que personagem tu tá? Pega esse contrato de caça aí pelo meu deus Caralho velho Caralho velho, como é que sobe isso? Aí aonde? Já mataram o nosso contrato Caralho velho, que tiro Clipa aí rapaziada Pode clipar, fica à vontade Tu matou de longe? Aham Batei não, só deitei Da onde é que tá esse cara? Na direita Direita da... Porra, tu não tá vendo a lente do cara não? Não Pula logo, pula logo Caralho, quase que eu morri, morriu, morriu pro trem Clipa aí família Eu não vi o trem chegando Caralho, morriu pro trem Caralho Caralho, morriu pro trem Caralho, morriu pro trem Coraalho, morriu pro trem Como a Garena pode explicar isso? Garena Tu tem máscara de gasp? Vou te comprar aqui, eu acho Não, não compra não com o todo Eu quero uma máscara de gasp em para pegar uma loadout Vou te comprar, mano Eu sou parceiro tá ligado? Nas boas, nas horas ruins. Vou pegar minha máscara bem aqui. Minha máscara não é nem o loadout. Quê? Vou pegar o loadout aqui rapidão. Ah, não. Então acho que tem cara aqui. Caralho, tem cara em todo lugar, cara. Bora pegar pro esquerdo aqui, eu acho. Quer pegar base alto? Tem um cara ganhando base alto lá. Daí tem um. Vou pro avante, Matheus. Matheus. Oi. Se der com... agora já era, eu acho. Não tem não, não tem dinheiro depois senão. Tem dinheiro pra avante não? Não, o avante se não me enganecer, viu? Ah, ataque de morteiro pra finalizar tua skill. Pô, de precisão. Take my house. Matheus, eu vou subir pra finalizar tua skill. Tenha fé. Não, não, não. Tem dois aí vivo, viado. Não, 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 não. Quebrei um. Se a gente subir junto, a gente mata. Mas não por aí, né? Que se eu subir por aí, eu vou morrer. 100% perdido. Escutou este, né? Escutar-te? Ué? Escutar-te? Eu tô... aqui em cima. Onde eu tô aqui, ó. Siga onde eu tô, ó. Tu acha que alguém me vê aqui? Acho. Mas tem cara aí dentro que sobe, né? Tem que entrar também e matar esses caras, né? É o jeito. Ih, filha da p***. Ainda bem que tem esse... Ainda bem que tem esse bagulho aqui. Pua. Tava sem. Porra, tu pegou a minha blindagem. Oxe, tu acabou de pegar aí na caixa. Cara, que... Onde? Comigo. Mateus atrás de tu, Mateus. Btei. Tem um lá no... No bagulhozinho lá, cara. Pera aí, eu tô relando. Matei. Matou ele? Matei. Boa. Com... É... Compre esse bagulho, se der, Mateus. Olha, dá pra comprar. Dá não, cê tá indo 12 mil. É... É 2 mil pra comprar. Ó, tem cara aqui na sua frente. É... Tô lá embaixo. Tô tem... Granada não, né? Não, não tem nem mais fácil. Mas eu tava a gente por baixo aqui, viadão. Tô... O que que tu acha? Que eu vou ficar em cima mesmo? Em cima é mais pro... É bem melhor, né? Depende. Às vezes é. Lá naquele cara tinha a bola de... Tinha... Cuidado aí, ó. Vai atrás dele. Eu acho que ele vai vir pra cá. É, veio pra cá, na nossa frente. Ele não conseguiu chegar aqui. Aqui, ó. Dei... Dei muito dano, deu muito dano. Boa. Batei. Boa. Só perde qualidade. Carai, a gente tá muito safe, viado. Essa partida é nossa, irmão. Carai, fu... Rapaz. Talvez eu morro. Contigo, Matheus. É aqui embaixo, é aqui embaixo. Aqui embaixo... Matheus, vamos trocar isso aqui embaixo. Se a gente cair aqui, a gente pega essas kills todas. Mas... Peraí que eu tô... Tô pegando a gente aqui. É aqui embaixo. Literalmente aqui embaixo. Aqui? Aham. Tinha os caras aí, mas não é melhor cair agora não. Agora não. Cai sem querer. Cai sem querer. Esse bicho é faia, mano. Cai sem querer, velho. Ah não, estraguei a partida, viado. Tentei. Ah não, viado. Puta que pariu, mano. Peraí dele. Por isso que eu amo o Matheus. Agradeço o cara que chegou do teto aí que ele trouxe, né? Louco. Isso pra nós. E aí? Como a gente ganha essa partida agora? Tem um monte de loot pra divina. Só que tu vai ter que pegar um pouco de gás. Aqui, ó. Tem muito loot aí e a gente vai ter que arrumar jeito desse. Vai ser, ó. Eu vou me matar de morteiro. Sobe, sobe, sobe rapaziada. Aqui Matheus, 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 olha ele aqui onde eu tô. Caralho, como é que tu veio? Caralho, não tem saída. Merda, por que que eu vim? Por que que eu vim? Por que que eu te sei aqui? Por que que eu te sei aqui? Caralho, que parha. Eu não sabia desse túnel não, mano. Não sabia hoje. Onde os cara tá, mano. Olha como esses caras vão ganhar a partida. Por que que eu vim? Por que que eu vim? Por que que eu te sei aqui, mano? Por que que eu te sei aqui, mano? Por que que eu te sei aqui? Caralho, que parha. Nossa, viado. Matheus, vai ser o real. Caralho, que parha. Caralho, que parha. Olha onde os cara tá, mano. Olha como esses caras vão ganhar a partida. Caralho, que parha. Caralho, que parha. Caralho, que parha. Nossa, viado. Maravilha. Matheus, 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 matheus... Quase chorei agora. Acessa ai, acessa ai Iiii Iiii Olha os olhos da mulher Ah não, tô com raiva Olha, ela é bonita demais Não sai, vem que é boa Tem que cuidar Tem que cuidar, porque ela é bonita Acessa ai, acessa ai Acessa ai Acessa ai Acessa ai Acessa ai Não sei porque eles estão fazendo o cara foda Não sai, vem que é boa Acessa ai Tem que cuidar, tem que cuidar, que ela é bonita Acessa ai 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 Acessa aí, acessa aí, acessa aí, acessa aí, acessa aí, acessa aí. Obrigado aqui. Obrigado. 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 Caralho, que batido, mano. Que batido. Não. ... Começa nunca, Beerus, aqui? Começa nunca, Beerus, aqui. Caralho, tu que deu esse tiro! Tu viu? Vi Caralho 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 Não vira a costa não, não vira a costa não. Sorte que eu tava sem bala, é o sorte. O acaso vai entorpecer, enquanto eu andar de traído. Sorte que eu tô sem bala. O acaso vai entorpecer, enquanto eu andar de traído. Essa é a partida da vitória, Billy. Essa aqui. Tá sabendo, né? Vai parar? Da vitória. Ah, que é vitória? Da vitória de ganhar a partida. Viu por que é o cara por aqui? Pela onde fica a loja, tu fala? Bora avançar? Bora. Tô aqui já. Caralho! Que susto, guiado. O que fez? Foi tu? O que deu fim? Mas tem os lá de fora também tem cara, guiado. Eu acho. Tem dois aqui comigo, Billy. Me deitar. Lá de fora também tem cara, guiado. Tem que fazer não. Essa partida aqui foi pai. Ô, Zé. O que que tu... Quem explodiu aquele bagulho que eu levei um susto? Foi tu? Não, filho, não. Você não tinha o diabo de arma aquela. Acho que é bem nessa granada. Não, pô. Sabe que foi bazuca em cima de tu. Não foi em mim, não. Era pra ser. Nem me deu dano? Mas era pra ser, mano. Acho que o cara errou. Você foi, então. Aí depois disso o cara... O cara... O cara... É, atirou, né? Pô, deu um... Mesmo um da bazuca. É, pode ser. Aí veio o cara das costas e me matou, pô. Tem cabimento isso? Tem nada. Pra fazer o que hoje? Nada. Eu ia sair, mas... A gente desistiu. Pra onde? Tirar na ponta negra. Na praia. Que beleza aí, mano. Não tenho um amigo. Eu sou a mesma coisa, só que... Prefiro sair com o meu namorado mesmo. Vai. Um amigo meu aqui de... De coisa a mesma coisa que nada. Se peste, quando a gente chama pra sair, a gente não sai. Eu sou muito caseiro, sabe, mano? Eu também, mano. Eu queria sair pro cinema. Tipo, comer uma coisa diferente, tá ligado? Álcool? Comer uma coisa diferente. Tipo, sushi. Essas bagulhas, essas bagulhas, tá ligado? Eu nem gosto de sushi. Nem eu. É, eu gastar dinheiro pra porra, pô. Não é uma coisa que eu nem gosto. Não, mas tipo, tem sushi de muita coisa. Tem muito jeito, pô. Eu provei de um jeito que talvez eu não goste daquele jeito. Eu provei um, acho que é o de frango. Amokou, sushi. Não tá nem aqui. É, tem um sushi que eu comprei lá na casa d'água. Então, uma vez que fizeram lá, acho que era... Não. Fizeram? Acho que era de frango, acho. Gostosão, tá? Como é que tu não sabe? Pode ser de cachorro frito, mano. Pra dar a China e nada confiável. Não, mas a gente não... Eles mesmo fizeram, tá ligado? Cara, é só uma parada fazer sushi, né? Acho que legal. Legal? Acho que seja não. Não. Peraí, o primo tá jogando, sabe? Por quê? Porque eu já vi a minha irmã jogar. Deu a última? Até agora ele não apareceu. Fica jogando. O que é garoto? Eu já vim batendo ali ó Com aquele sushi que eu comi na sua casa Daquele gelo aqui até que era bom Mais ou menos É de frango era? Era? Mas não existe sushi de frango O papai que inventou Tu ta doido? Você? Não sabe o que fazer? Uma coisa gostosa Que que você quer me mandar meu amor? Que coisa gostosa você quer me mandar? Não sei Já falei, eu compro trigo Ou você faz aquele bolinho Ou faz rosquinha Não sabe doido assim Jablo Jablo Para com isso Ai 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 E te bora beba A casa vai entorpecer Enquanto eu andar Caiu De propósito tomou isso ai Não tem quanto eu falar que isso não foi de propósito não É Eu canto lei errado Deixa isso ai Eu to mole É ali a calma É ali a calma Não Um oizinho Pra você ficar famosa Entendendo Quantos mil tem? 10 milhões E ai falou? A mãe do Billy todo dia Família do Billy Tem certeza que era ai Matosso? Não é não? É sim Bem aqui Não tu marquei lá não Não marquei lá só pra testar se tu tava ligado Será mano? Sai daqui Billy Tu quer o que aqui? É Cadê? Ah Minha da chum Ah não Esse cara É roubado de Sabe o que eu vou fazer Billy? Eu vou achar a caixa e não vou mais falar pra onde é que tem Toda vez tu quer roubar a minha A minha O meu loadout Sobava 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 Sim 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 É porque os caras tipo assim Tem quando Tem negócio amor chamado aproximação de chat Tipo assim Quando tem gente perto da gente E usa a caixa A gente escuta o que eles estão falando É burrice Usa isso Onde eles estão Billy? Sei lá mano É How are you? Como é que fala onde vocês estão? Ai caiu Caralho Caiu de novo How are you? Como assim? Deixa eu sair Não Achei 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 Volta aqui Volta aqui e saia da puta Tenta com o pool Aqui ó Vamo atrás O cara tá com a skin de coelho, ele é a nossa skin. Tem cara aqui ó, tem cara aqui ó. Dois caras. Meu nariz. Meu nariz. Você é o cara. Você é o cara. Munição aqui ó. Tu comeu todo, eu não me deu uma. Tu veio aqui, me deve sair aqui, não queria. Mas eu só quero você. Vou ela na loja lá, eu vou ele comprar ela daqui. Ai calica, essa aqui é personalizada. Lá Matheus. Quebrei. Deitei. Eu dei dois tiros e não morreu, viado. Porra, foi essa. Olha o passeio dele. Dei dano. Fui eliminado. Não foi cru pra mim. Não vai velho, é furado. Tem muito cara aí velho. Não tem noção. Eu acho mesmo, Matheus. A vida nem sempre é como imaginamos. Tô certo ou tô errado? Acho que certo, é parceirinho. Bora lá dar o que que é. Antes eu tivesse um ataque precisão de morteiro. Eu também não. Esse cara tava na pica. Vamos, 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 vamos. Ok, desculpa. Tem cara pelas redondezas, hein, baby. Tem cara pelas redondezas. Tem cara comigo? Não trocarei. Tô dentro da casa. Não, eu ia entrar, mas não vou entrar mais não. Ai, minha irmã, minha irmã. Ai, minha irmã, minha irmã, minha irmã. Peraí, quase estamos subjados porque não sei da onde. Tem cara dentro da casa, eu dou. Tu vê essa movimentação? Não. Caralho, tu não vê a... Oxi, tô meio encosto. Caralho, se liga, se liga aí, ó. Dá pra ver, né? Ah, não, dá pra ver, não. Eu mato, você é uma movimentação da hora, né? Ai, eu rio. Meu jogo tá crashando, velho. Com certeza eu não vou cair do adulto. Por que não? Ironicamente, cara. Rápido, tem cara aqui. Tem cara aqui embaixo, gente. Tem cara aí em cima também, eu acho. Aqui comigo! Nossa, velho. Comigo aqui atrás, ó. Nossa, cara. Ué, Dudu. O que que esse Matheus joga é inigualável? Inigualável. É, Matheus. Infelizmente, eu vou cair no lugar que tem lojinha. Aqui. E te salvar. Mas eu não preciso me salvar, não. Nem dei dinheiro pra isso, né? Pô, eu vou ter dinheiro, né? Outro que é aqui, tu sabe, mano. Já estão vivos, né? Pô, eu vou ter dinheiro pra mim. Pô, eu vou ter dinheiro pra mim. Ai, calica. Já achei o grande do adulto, Matheus. Que é uma pistolinha que eu deixei pra ti. Se quiser, pô. Se quiser fazer... É uma coisa boa dela, né? Não, essa pistola aí ela não presta, não. Porque... Caixa de... Vai onde tá, porra? De lojinha? Quero? Não, dropa aí lá no teto só pra ficar. Matheus, eu aqui, ó. Olha! Uh! Ui! Primeira vez que a partida abençoa os dois. Só cheito, hein? Porque eu ia pegar, hein? Ia pegar. Dá pra ter pego, né? E tu jogar com o meu loadout. É, eu ficar muito pego da vida, moleque. Isso. Só manter. Nada de demais, nada de difícil. Ficar na casinha junto com o helicóptero aqui. Que é um bom loot. Ó, bom loot aqui, mano. Ó, caixa dourada. Peguei Vant. Eita, porra! Ah, não, velho. Isso é muito... O cara veio de paraquedas, velho. Me matar, acredito. Paraquedas não, de... Helicóptero. Helicóptero. Tu viu? Tu vacilou também, né? Caralho, vacilou como. Já acabei de ficar lá em cima para pegar loot. Nossa, ele está muito miado, velho. Eu nem sabia que ele estava tão... Tão no cantinho ali, ó. Eu nem sabia que ele estava tão... Eu nem sabia que ele estava tão... Eu nem sabia que ele estava muito para aberto. Fica um pouco parado aí. Boa, porra. Ainda tem como a gente pegar o bagulho aí. Essa movimentação é caralho aí. Tanquei não, tanquei não. O quê? A movimentação. Eu vi no tanquei não. Então só. Foi rápido, viado. Eu acho que ele já viu a gente, Matheus. Eita, Bilo! Caralho! Ele me estunou. Está lá na puta que pariu aí. Dá para ver a gente de boa. Quebrei, vagabundo. Quebrei. Caralho, esses caras são muito ratos, mano. Olha, jogar a granada... Eu estou com um monte de... O que é que eu estou, meu? Eu viagem. Bora, Bilo, bora. Bora fugir. Bora, cara. Caralho, tu nada que nem a sereia, mano. A sereia está lá. Essa sereia aqui, esse bútuco de rosa. E que caralho tem cara ali, Bilo? Fui esquerda, Bilo. Fui esquerda, fui esquerda. Esquerda? Fui esquerda, porra. Jogaram o Vant. Fudeu, 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 fudeu. Aqui, Bilo. Aqui no barquinho, aqui no barquinho. Já é, manito. Olha. Cara, não tem nada aqui, Bilo. Então é uma maior coisa, hein? Aqui, Bilo. Ah, se liga nesse cara, essa sereia aqui, ó. Para ele ficar parado, não parece uma perda. Aqui, Bilo. Pega aqui. O que? Placa. Caralho. Ele vai ter que subir, Bilo. Ou a gente morre, ou a gente morre. Vou pegar o que, Bilo? Tu consegue me salvar? Eu acho que tu escolheu eu morrer. Tu sai e me salvou, Bilo. Pera aí, Bilo. Vou salvar. Por favor, Jinho. Me salvou, Bilo. Por favor, Jinho. Não vacilo mais. Ou a gente vai, ou a gente morre. Para cá, Bilo. Para cá. Cara, isso é uma coisa é comédia. Onde vai, ou a gente morre. E agora, o que a gente fará da vida? Os caras que me mataram estão em cima da casa. Dessa casa. Dá uma luteada, né, pai? Escutou, Bilo? Ó, eles estão por aqui. Bora subir? Bora. Ei, já quer queira esse canal. Eu queria ir pra chutar. É, tá, esse bicho. Não, falou que foi uma cachorra, mano. Não. 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 Ai, que merda. Eu acho que eu te salvo. Caralho, tu consegue salvar ainda? Não consigo, mano. Não consigo não, mano. O cara tá no meu corpo já. Pois é, eu lá. Aí eu vi a preservada, falei, pô, mano. Melhor deixar quieto, né? Ó, eu vou te ensinar só uma vez esse macete. Oxi. GME VI. Caralho, esse que é um bagulho afundado, né, viado? Doce. Espalagem, espaço, espaço. Espalagem, espaço, espaço. Pega-a. Como, zé? Caralho, cê. Ah, sark, cê tá esquecendo. Eita, bilho! Caralho! Caralho! Ha, que será? Tu viu esse tiro, mano? Caralho, mano, tu viu esse tiro, cara? Que tiro roubado. Caralho, aqui eu acho. Não. 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 Mãezinha é linda, para. Um bom gosto. Tá que grata? Tá que grata? Tá? Tá que grata? Chuuu. 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 Viadinho. Viado. Pô, nós não podemos falar a palavra na live, não. Não é verdade. Viadinho. Viado. 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 Dá pra Infermator. Não aguarda mais esse mapa, mano. Vamo cair notown bem frenético, mano. Ólozinho. Cai, cai só tudo. Zoológico que é frenético. Estádio não. Tô doido, eu não gosto de cair que não. É, já era, já caiu Olha isso, não dá pra cair no meio ainda Sai vivo, porra Sai, Skullo Muito miada, hein? Miada, hein? Miada, hein? Miada, hein? Tá atrás de quem? Entraram pra um antigo Foi tu? Ó, tá à frente, tem cara Alegria na descrição, vai melhorar Alegria na descrição, vai melhorar Alegria na descrição, vai melhorar Tá aqui na frente Peguei costa Quem acontece com o cara contigo? Peguei costa Deitei lá Boa meu deus agora deu uma bugada no meu modo agora esse cara aí tá meadão ai eu morri o cara eu peguei uma feneca aqui o cara que brinca e 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 o cara que tava contra a gente me matou e 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 lembrei beijo lembrei com quem é que eu tava quando fiz a finalização a calixta só que eu tenho a finalização sem a de novo mano é mas cara aí vamos deus Tem aqui também Vou desistir Ah, morreu Maravilha É doido, é, meu